O Espírito Santo de Deus 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 O Espírito Santo 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 Um prazo de vitória a ele. Aleluia. A pessoa que está do seu lado, diga glória a Deus por este culto. Diga assim, glória a Deus por este culto. Por favor, aproveita e já diga bem-vindo a essa pessoa. Seja bem-vindo a este culto de celebração. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um que veio nos visitar nesta noite. Eu estou muito feliz e contente com o Senhor. E eu vim profético hoje, vim com a camiseta da Suíça. Para profetizar a salvação para a Suíça hoje. Quem diz amém? Eu quero em nome de Jesus, pedir para que você fechar seus olhos. Nós vamos orar agora. Deus, te louco, Paizinho querido, por cada um que está aqui. Eu te agradeço por cada um que está chegando. Eu quero te agradecer, Paizinho querido, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias da nossa vida. Te louco pela santa ceia tremenda que nós tivemos hoje pela manhã, Senhor. Te agradeço, Paizinho querido. E sei que o Senhor vai fazer muito mais ainda hoje. E eu peço agora em nome de Jesus, Senhor, toca cada coração. Invade cada coração, cada alma. E que nós possamos, Senhor, declarar que Tu és Deus. Declarar que Tu és poderoso, que Tu és bom, Senhor. Eu te louco. Amém. E amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Declórias a Ele. Aleluia. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado a equipe de louvor. Muito obrigado. Obrigado. Eu acabei de receber uma notícia extraordinária. Eu não sei se vocês repararam, mas o pastor Josias e a sua esposa estavam aqui. Pastora Vânia. Eles vieram até aqui agora para me informar. É que o nome da igreja mudou agora. O nome da igreja Amadeve mudou para Igreja das Nações Rio da Vida. E eles fizeram essa mudança ontem e Deus tem os abençoado de maneira extraordinária. Então agora, a partir de agora, eu estou avisando oficialmente. E eu estou muito feliz porque só aqui em Genebra você vai vir. Essa comunhão de pastores. A pastora Vânia, o nome. Vim aqui avisar, trazer uma carta. Achei linda essa posição do pastor Josias. Vamos aplaudir ao Senhor. Pela vida dessa igreja. Igreja das Nações Rio da Vida. Que nome lindo, né? Igreja das Nações. Que coisa linda. Eu agradeço ao Senhor pelo pastor Josias. Pela vida da sua esposa. Pastora Vânia. Pastora Vânia estará conosco no encontro de mulheres. Na conferência de mulheres. No mês que vem. Vai estar ministrando. Vai ser lindo. Quem diz amém? Amém. Eu quero em nome de Jesus agradecer a todos vocês que vieram hoje. E eu estou um pouco atordoado. De tanto pastor que a gente está recebendo. Pastor Oderico saiu hoje. E era seis e quinze da tarde na minha casa. Pastor Oderico e pastor Gilson ficaram lá em casa hoje a tarde inteira. E Deus está trazendo novos ares aqui para nós. Tanto para nós quanto para outros ministérios. Vocês são as figuras. Eu gostei do aviso importante. Ai meu Deus. Essa minha equipe é uma figura. Voltando. Eu gostaria de, nesse momento, continuar.